Sobre esse bafafá todo entre o Elão e o Xandão, agora parece que ele deu 24 horas para a Anatel suspender de vez o X, o antigo Twitter aqui no Brasil. Eu quero só falar algumas coisinhas para vocês bem básicas, é o seguinte, para uma empresa funcionar aqui no Brasil, existe uma lei que é o Código Civil, certo? Não é o Alexandre de Moraes que fala sobre isso. Então existe uma lei aprovada em 2002, que é o Código Civil, que fala que para uma empresa funcionar aqui, ela tem que ter sede e representante legal, certo? A partir do momento em que o cara retira representantes legais aqui no país e diz que aqui não tem sede, não tem por que responder às decisões, aí no caso fica difícil, no caso então a empresa não pode funcionar aqui no país. Porque assim, se você não concorda com a decisão, você recorre, né? É assim que funciona, não pode vir um Kiko dos Foguetes e achar que vai impor as regras dele só porque ele tem muito dinheiro, né? Aqui não é a casa da mãe Joana, tá? Então assim, se você não gosta do ministro Alexandre de Moraes, vá para a rua pedir o impeachment dele, não é mesmo? Agora, o que não dá é para que esse cara faça o que quiser aqui, sem regra, sem nada, né? Isso não é censura, isso é respeitar a legislação, é respeitar a soberania, a nossa autonomia. É sobre isso.